É meus amigos, faltam menos de 4 meses para a temporada brasileira se encerrar Nós estamos aqui na metade de agosto, bem dizer E em dezembro as coisas já vão parando Nós temos aí final da Copa do Brasil Temos o segundo turno inteiro do Brasileirão E a Libertadores também entrando na reta final O Palmeiras que já tem um banco um pouco mais reduzido Nós vamos trazer aqui para vocês os jogadores Que estão à mercê de ficar ou não Nós temos diversos casos assim Antes de tudo, antes da gente ver a lista aqui Da gente fazer aquele renova ou não renova Deixa o like no vídeo, por favor Peço para você deixar o like no vídeo É muito importante para o nosso canal crescer Para você não perder nada do que a gente posta aqui Para o vídeo sempre aparecer para você Para você ser notificado Então cara, já deixa o like Se inscreve no canal Prioridade aí é o like, obviamente Mas deixa aí para espalhar a mensagem A matéria aqui é do Globosport Dando os créditos para eles aqui Eles puxaram quem o Palmeiras está à mercê de renovar ou não Quem deve ficar ou não no Palmeiras E temos aqui essa manchete Vão renovar? Veja jogadores do Palmeiras com contrato no fim Apenas três atletas do elenco possuem vínculo com o Verdão Até dezembro deste ano Vamos dar uma olhadinha aqui O Palmeiras está a cinco jogos De poder ser o primeiro tetracampeão da Copa Comebol Libertadores No meio disso, porém, tem o segundo turno do Brasileirão pela frente E essas 19 partidas pelo Campeonato Nacional Podem servir além da busca pelo líder Botafogo Ficou difícil, né gente? Ficou bem difícil Ficou muito difícil Mas eu acho que ainda dá, viu? Se o Botafogo tender a média ali Eu acho que dá para buscar Não me chamem de louco Isso aqui pode clipar, né? Os caras podem clipar depois lá Torcedor Botafogo Mas, não me chamem de louco não Eu já vi o São Paulo dar uma... O Palmeiras também deu uma parmerada, né? O Palmeiras deu uma parmerada forte lá em 2009 Então é possível, hein? Calma lá 13 pontos na frente, ó Para três jogadores... Como é que é aqui? Deixa eu pegar aqui, ó Além de busca pelo líder Botafogo 13 pontos na frente Para três jogadores mostrarem serviço para renovar com o clube Dentre os 27 atletas do elenco atual Apenas o goleiro Marcelo Lomba O lateral direito, Marcos Rocha E o volante Jailson Têm contratos válidos até o fim deste ano Mas qual é a situação de cada um? Os três vivem momentos distintos no Palmeiras Vamos aqui, ó Marcos Rocha E aí, vocês renovariam com o Marcos Rocha? Deixa aí nos comentários Você renovaria? O lateral direito está no clube desde 2018 Já são seis temporadas É temporada, hein, meu irmão? E 260 jogos disputados com a camisa palmeirense Em 2023, porém Marcos Rocha, de 34 anos Viu seu tempo em campo cair após duas lesões Uma na coxa esquerda Entre abril e maio E um edema na mesma Entre junho e julho Cara, o caso do Marcos Rocha aqui Eu acho que já deu o tempo dele Eu acho que já deu o tempo dele E o Palmeiras deveria ir buscar outro cara Eu falei muito desse cara aqui, tá? O Fabrício Bustos Lá do Internacional Esse cara joga muita bola Desde quando ele estava no Independiente O Palmeiras poderia buscar esse cara E trazer para o lado aqui do Marcos Rocha, né? Já tem o Mike ali na posição também Mas, meu amigo Ele poderia chegar E eu acredito que chega jogando, viu? Esse cara é muito bom Ele é um excelente lateral E no caso do Palmeiras não conseguir fechar, né? Para a posição do Marcos Rocha Tem o próprio Kelvin lá, né? O Kelvin do Atlético Paranaense É um bom jogador também Muito potencial E é um cara que poderia, sim Também ser alvo Mas caso não consiga fechar nada O Palmeiras poderia também Dar um ano aí, né? Reforçar um ano No caso que o Marcos Rocha renova por um ano E ainda fica dentro Eu acho que é exagero, né? Tentar renovar com ele Pode ser, acredito que o tempo dele já foi Mas se o Palmeiras não achar opção à altura Não conseguir reforçar Eu falei aqui dois nomes bons, inclusive O Bustos e o Kelvin do Atlético Paranaense Dá sim para ir para cima desses caras E contratar Inclusive na janela, né? Já dava para ter feito isso Tenta um ano com o Marcos Rocha O Marcos Rocha não é aquele cara Que eu acho, nossa Horrível, né? Pelo amor de Deus O Marcos Rocha tem uma história Absurda no Palmeiras, né? Ele tem muitos jogos Ele jogou muito em jogos decisivos Ele tem uma falha defensiva Mas a idade está puxando A idade está mostrando De que ele Ele está dando sinais, né? Sinais comuns Que todo jogador Que vai ficando mais velho Ele vai deixando de entregar Performance um pouco, né? Aconteceu isso com o Felipe Melo aqui, né? Aconteceu com diversos caras Então Vai chegando a hora Que você tem que saber romper o ciclo E eu acho que talvez tenha chegado A hora do Marcos Rocha, tá? Se talvez renova Renova por talvez mais um ano Por falta de não ter um reforço no lugar E o que eu acho difícil também Até o Marcos Rocha aceitar talvez Porque jogador normalmente nessa idade O cara quer dois anos, né? O cara quer no mínimo dois anos de contrato Isso que impediu Inclusive o Felipe Luiz, né? De renovar lá com o Atlético de Madrid Quando os caras ficam mais velhos lá na Europa O clube oferece um O clube oferece um ano E o jogador quer dois Aí é o que acaba vindo de debandada aqui no Brasil Ó Com isso, viu o Mike assumir a vaga de titular E desempenhar bem São 25 jogos de Rocha no ano Sem gols ou assistências Contra 37 de Mike Com um gol e cinco assistências A experiência pode pesar a favor de Marcos Rocha Para sua renovação Em 2022 O jogador viveu a mesma situação Que terminou em contato estendido Até o fim deste ano É, ou seja Ele já tinha renovado, né? Então pode ser possível mesmo Mais um aninho aí Marcelo Lombe Esse aqui passa segurança, viu? Esse cara me passa segurança Foi uma grata surpresa Não esperava que ele Ele fez boas defesas contra o Vasco Um cara muito seguro Embaixo das traves Gente, falar sincero Sendo sincero pra vocês aqui Pelo menos quando jogou, tá? Obviamente não foi exigido igual o Everton Mas não deixou nada a desejar, não Em relação ao Everton, viu? Marcelo Lombe É o reserva de Everton Goleiro já na história do Palmeiras Contratado em 2022 Mostrou ser uma opção De experiência e segurança Para a meta ao viver De ano passado Conseguiu ser útil E teve a renovação Por mais uma temporada Este ano Entrou em campo apenas quatro vezes Atuou nas vitórias Contra Cruzeiro e Ituano E nas derrotas Para Bahia e Bolívar Após o jogo Contra o time mineiro Na última segunda-feira O goleiro falou Sobre voltar A entrar em campo E aí? E o Lomba? O Lomba Ele já tem uma idade avançada Vamos ver aqui Idade Lomba 36 anos tem o Lomba 36 anos Talvez mais um também Você tem o Kaique lá O Kaique pedindo passagem Você tem o Everton também Ele já começa a fazer Aquela transição Para o estágio final de Palmeiras O Everton tem 35 anos Se eu não me engano É isso mesmo E já começa a fazer Aquela transição Para o estágio final de Palmeiras Ainda é um excelente goleiro Ainda é um excelente goleiro Mas não é loucura O Palmeiras já começar A pensar no futuro não O Lomba já é um cara mais velho O Everton também Já é um cara mais velho Então qual que é a possibilidade aqui Você manter os dois ainda Você mantém o Everton Você mantém o Lomba E você já começa a preparar o outro cara Que de fato vai ficar anos e anos no gol do Palmeiras Qual que vai ser essa solução? Você tem o Kaique O Kaique da base Que joga muita bola Aqui na figura tradicional da nossa linguagem Que pega muito Mas você também tem esses dois caras de segurança Acho que é um tempo legal Para você começar a trabalhar Um novo substituto Aqui a fala do Lomba Sobre a minha partida Me preparo para as oportunidades que aparecem Todos treinam forte para ajudar o Palmeiras Temos um sistema que bloqueia muitas bolas Mas o goleiro vai ter que aparecer É justamente isso Na hora que aparecer tem que estar lá Quando precisar Queremos realmente salvar o time E dar a contribuição Trabalho pensando nas oportunidades Que acho que vou ter E somos privilegiados de estar neste clube Temos que dar a vida no dia a dia Ou seja, o homem entendeu o que é o Palmeiras O homem sacou o que é o Palmeiras E Jailson, né gente Jailson Vamos ver aqui Jailson, por outro lado Vive uma situação mais complicada Que é de Rocha e Lomba Contratado em 22 O volante sofreu uma lesão na temporada passada Já em 23 Com a esperança de um ano melhor Não conseguiu desempenhar E passou a irritar a torcida O auge foi na derrota para o Bolívar Quando saiu expulso com 43 minutos de jogo Depois dessa partida O volante chegou a ficar Mais de 10 jogos fora Na época Ele também Tratava de problemas pessoais Para dificultar Sofreu um estiramento no joelho Esquerdo contra o Bahia Ficando mais 4 partidas de fora No ano São 21 partidas 21 partidas disputadas Então, cara Aqui, ó Aqui no caso Do Jailson É difícil até falar De uma partida boa Do Jailson, né gente Vamos ser sinceros aqui Quando foi a última partida boa Do Jailson Acho que ele não tinha nem machucado o joelho Né Vamos falar real aqui Eu não Sendo sincero Eu lembro que ele jogou bem Mas eu não lembro nem quando ele jogou bem Caso do Jailson aqui Não tem nem discussão Não tem nem discussão Pelo menos pra mim Acho que Não deve ter nem clima Pra ele ficar aqui, cara A torcida Vai começar a fazer com ele O que fazem com o Luan, né Apesar das histórias aqui Serem bem diferentes O Luan jogou bem Muito tempo pelo Palmeiras, né O Luan jogou bem Muito tempo pelo Palmeiras O Luan é vencedor na história do Palmeiras Ajudou bem demais Libertadores 21 Ele foi titular Ele foi muito importante Em diversos títulos no Palmeiras Mas aqui A similaridade Entre Jailson e Luan É que toda a merda que acontecer Os caras Olha lá Olha lá Olha quem tá no lance Olha quem tá no lance Olha o Jailson O que o Jailson tá marcando O Luan é a mesma coisa Olha lá Olha lá Olha quem desviou a bola E às vezes o cara tem culpa Tá Às vezes o cara tem Assim De 10 coisas que acontecem 6 o cara tem culpa E 4 não Mas essas outras 4 Por já ser um cara marcado Pela torcida A torcida vai pegar no pé A torcida vai chacoalhar as ideias Ali Falar lá Jailson não dá, né cara Jailson não dá Mas eu acho que o Jailson não dá Justamente porque ele não entrega em qualidade Ele não tá entregando em qualidade E também Não tem mais clima Na boa Não tem mais clima Eu de certo achei que ele ia se dar bem no Palmeiras Quando ele fez aqueles primeiros jogos lá Mas depois ele se demonstrou um cara que Parece que a gente não vai ver muito mais que isso não Inclusive aí Estão emprestando o Pedro Lima Emprestaram o Pedro Lima E vão segurar aí Vamos ver Mas eu quero saber a opinião de vocês Realmente E o Jailson Será que realmente tem? Será que dá pra ficar? Tem bola pra ficar no Palmeiras? É uma coisa um pouco curiosa E que pra mim a opinião é bem taxativa Aqui ele fala alguma coisa Do jogo contra o Do Campeonato Brasileiro Contra o Cuiabá Pode ser uma nova chance Pode ser uma nova chance Pelo menos para Marcos Rocha e Jailson Lomba confirmou que o Everton A quem joga A última vez que estiveram em campo Foi entre as partidas para o Atlético Mineiro Na derrota Atlético Mineiro Na derrota para o Fluminense No Maracanã A escalação daquele jogo Que vocês já sabem Mas enfim E aí rapaziada Dos três Quem você quer que fique Quem você quer que saia Fala aí pra gente Responde aí um por um Quem que você Quer no time do Palmeiras E quem você não quer mais Deixa aí nos comentários E lembrando né Não adianta de nada Dispensar o Marcos Rocha Dispensar o Jailson E não contratar ninguém né Pelo amor de Deus Palmeiras Vambora A gente precisa reforçar O Abel inclusive né Tá conseguindo segurar as pontas Na Libertadores Mas muita coisa ali Mérito muito da experiência dele né Ele tá tendo que botar o John John de ponta Vocês viram que o John John foi ponta No jogo contra o Cruzeiro Não é a posição do moleque E aí Precisa dar estofo Precisa dar um carivete né Pro cara ter diversas opções ali Pro cara trabalhar no dia a dia Precisa de um Você usa uma opção Precisa cortar alguma coisa com a faquinha Você usa a faca Você precisa apertar o parafuso Você usa a chave Então o Abel precisa de ferramenta O Palmeiras precisa ceder opções ao Abel Não adianta de nada Só se desfazer Só visando reduzir custo E não contratar E não investir né Alô Leila Pereira Enfim rapaziada Deixa seus comentários aí Quem você quer que renova E quem você não quer que renove Like rapaziada Por favor Deixa um like no vídeo Não custa nada Vai tô esperando aí Rapidinho Deixa um like no vídeo aí Não vai custar nada Tenho certeza É muito importante pra gente Fechou? Tamo junto Brigadão pela sua audiência Aqui até o final do vídeo Deixa o like aí hein cara Deixa o like aí hein Tamo junto Abraço